E aí gente, tranquilo? Eu sou o Júnior, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, pessoal, estamos aqui para trazer mais um vídeo de Minecraft aqui para vocês. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar trazendo mais um mapa aqui para o Minecraft Bedrock Edition. Finalmente, pessoal, faz um tempão já que eu não trago mapas aqui no canal, né? E hoje eu vou estar trazendo um mapinha de terror, né, pessoal? O mapa do Back Rooms, que é aqueles corredores sinistros, né? Que você cai aleatoriamente lá. Hoje eu estou aqui com o meu querido amiguinho Thiago. E aí, Thiago, como é que você está, mano? Estou bem. Ô, mano, essa cueca aí, mano. É porque, tipo assim, eu estava indo para uma piscina, sabe? Na hora que eu ia pular, eu caí aqui de cabeça no chão. Não sei nem que lugar é esse. Thiago, eu vou dizer que você caiu no Back Rooms. Eita. Eu sei que o Thiago falou, né? Ah, é, foi mesmo. Você caiu aqui também? Como é que você caiu aqui, mano? Aí, eu... Eu não sei. O pessoal está andando de casa do nada, né? Pois é. Lembrando, pessoal, o canal do Thiago e o meu Instagram e o meu Twitter vai estar na descrição, tá? Passa lá no canal do Thiago, ele voltou a fazer vídeo. O Thiago era vagabundo, não estava fazendo vídeo. Mas, enfim, Thiago, bora lá. Tem que dar um pulinho. Tem que dar um pulo, cara. Ah, foi. O que é isso? Tá vendo, bicho, tá vendo, bicho, tá vendo, bicho, tá aí, bicho. Corre, corre, mano, corre. Tá vendo atrás? Tá não, tá não. GG. Olha, tem umas tomadinhas aqui, cara. Massa. Ui! Você é daí, você é daí, você é daí, você é daí. Você é daí, cara, você é daí, mano. Eu sei, cara, eu sei. Não vai lá, não. Como é que está daqui, hein? Olha lá, o bicho lá, o bicho lá. E dois bichos. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos procurar a saída. Cadê tu? A gente já renasce e... O bicho, né? Pois é, a gente já spawna aqui. Sera aí, sera aí, sera aí. Aqui, aqui, ó. O bicho lá na frente. Aqui, aqui embaixo, ó. Não cai? Tiago, olha lá embaixo, tá vendo, ó? Eita. Derrubeu não, viu? Não foi o amigo, não. Ah, que coisa boa. Só eu que acho que a gente devia pular ali. Tem um bichinho, 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 véi. Tô vendo, tô vendo, passei direto. Caraca, o bagulho é grande. Olha, achei outro nível aqui, Tiago. Olha, véi, que estranho, mano. E aí, Beckley Holmes é assim mesmo, véi. Sinistro. Massa. Pior que tem dois bichos. Né? Primeiro nível ainda, tá ligado? Mas em os outros níveis, mano. Não, acho que esse mapa só tem três níveis, cara. Eu não tô vendo nada, mano. Tipo assim, de diferente. Ó, aqui é o início onde a gente tá. Olha lá o bicho lá. Só vaza. É isso. Gustavo, hein? Ô, mano, eu acho que a gente tem que pular aqui, véi. Nossa, eu quase caí. Vamos pular aqui, bro? Eu pulei. Eu acho que não era pra ir pra ir não, então. Tem uma ruma de bichinho aí, doido. Que bicho? Esse, eu acho que o bicho tem ele. Será isso aí? Falei, gente. Eita. O bicho é rápido, mano. E não sai de sua cola. Ih, perdeu. Eita. Tô lascado. Eu tenho que achar uma sala pra... Diferente, cara. Não tô achando essa saída. Caraca, você que tinha desquistado o bicho, o bagulho ainda tá atrás de mim, mano. Não, ele fica atrás. Você tem que só ir pra uma sala, a outra ele sai. Ó, achei um lugar aqui, Tiago. Achei, achei, achei. Não. Tiago, vou morrer, Tiago. Tiago, vou morrer, Tiago. Ah, como é que eu tinha que passar ali, cara? Não sei. Ih, perdeu. Se você achou um lugar diferente, pelo menos. Cadê, mano? Tu, aqui, ó. É, GG. Pronto, ó. Só segue reto aí, ó. Ó o bicho lá, ó. Na hora que eu tinha que passar, cara. Ah, ele saiu, saiu. Bora, bora correndo, bora correndo. Corre, corre, cara. Corre, corre, corre. Entra aqui, entra na nossa salinha e pula no buraco. Pula no buraco. Pula, pula no buraco, pula, pula. Entra naquela salinha, cara. Ah, eu morri. Ah, Tiago. Pelo amor de Deus, cara. Dá até pêntão, mano. Ih, mano. Ok, pelo menos a gente testa o outro level, não foi? Será que eu consigo usar a comanda aqui pra pegar um pão? Vagueiro. Tá gravando, cara. Tu conseguiu o pão aí, mano? Consegui, mano. Tô confundindo. Ah, GG. Eu tô correndo. Tem duas portas. Essa porta aqui, ó. Aqui em cima. A outra não vai pra nenhum canto. Tu foi testar a outra? Foi? Foi. Só uma sala branca, velho. Vou aqui em cima. Ei, vai até ficar lá embaixo, pula. Oxi. Porque tinha outra saída no outro level, né? Ei, eu vou estar ali. Eu vou estar ali, eu vou estar aí, eu vou estar aí, eu vou estar aí. Ih, perdi. Como é que eu posso agora? Clássico. Oh, mano, tem um, tem um, tem um, tem um, tem um buraco ali, mano. Tem um buraco ali, pula ali, pula ali. Oh, pula lá. Atrás, mano. Ali, naquele... Pula lá, aí, se der ruim, eu te transporto pra cá. Sai daí. Não, mano, volta, volta. Aí, reto, reto. Cadê o buraco? Reto, cara, ali. Pulei. Eita, fui pro outro, eu fui pro... Foi pra uma ruma de placa, não dá TP não, é... Acho que é a instrução do mapa. Então, me dá TP pra ir. Peguei lá na salinha, sei lá. Essa daqui tu falou que não tinha nada? Ih, cara. Não tem nada aí. Como é que a gente chegou aqui? Não quebra, cara, as coisas, mano. Não quebra as coisas, safado. Vem aqui. Ó. Não faço ideia de onde tem que ir. Então... É, não sei. Acho que a gente tem que ir pra cá, cara. Eu não levo, eu levo que a gente foi. Nossa. Cara, vamos rapidão. Devei dano, não. Também não. Tá atrás, na cola. Vai pulando, vai pulando. Chegou rápido, velho. Vai pulando. Despeitando, despeitando. Despeitando, boa, GG. Oxe, tá no mesmo canto, mano. Não, fala aí. Tu não fez isso, não, mano. Tu não fez isso, não, seu desgraçado. Ei, para, 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 mano. Mano, mano, para, mano. Vem aqui, ó. Vamos... Eu não sei o que fazer, cara. Acho que tem que pegar uma coisa de sin level. Tem que voltar lá no bicho e pular naquele lugar lá que tu achou as placas. Deve ter alguma coisa lá. 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 Ai, caramba. Eu vou pular aqui, eu vou pular aqui. Ah, tu zerou o jogo, seu animal Tiago zerou o jogo e falou Só tem umas plocas aqui Ah, GG, Tiago Vai ter peitão pra gente cerrar o vídeo Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero de verdade que vocês tenham gostado Hoje a gente jogou aqui o mapa das backrooms Foi muito da hora mesmo, pessoal Se você gostou desse vídeo, quiser mais vídeos de mapas De terror, mapas normais Aqui no Minecraft Deixe seu like, comenta aí embaixo que eu leio todos os comentários Meu Instagram, meu Twitter também vai estar na descrição O canal do Tiaguinho também vai estar na descrição Tiago, o que tu achou desse mapa aí, Tiago? Tô de cuequinha, achou o que? Muito bom, mano Eu vou ter que voltar pra piscina, né? Porque era um mapa mesmo E eu vou voltar pro PC, então Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo Espero de verdade que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like, inscreva no canal O canal do Tiaguinho vai estar na descrição Então é isso, até a próxima, valeu Falou Tchau Tchau